Em Joinville, uma pesquisa realizada pelo Procon apontou aumento no preço dos combustíveis e também no gás de cozinha. Com a alta, muita gente tem ficado em dúvida se vale a pena ou não comer fora. Vamos ver na reportagem do grande Valdir Bezerra. A pesquisa foi realizada em 99 poços de combustíveis da cidade. De acordo com o levantamento do Procon, o preço da gasolina comum em Joinville teve um aumento de 1,25%. O litro mais barato foi de R$ 6,29 e o mais caro foi de R$ 6,59. A maior alta foi no preço do diesel, que subiu 5,55% com relação à pesquisa anterior. Nem mesmo quem busca outra alternativa e usa o GNV, a situação não é nada favorável. É o exemplo desse motorista de aplicativo que fala do tamanho do impacto no orçamento. Só para ter ideia, no início do ano passado, esse janeiro, o GNV custava R$ 2,30. Na primeira semana desse ano ele subiu para R$ 5. Durante o ano passado ele teve um aumento de 80% e agora mais esse aumento. Muita gente prefere trabalhar de carro. Ainda mais com todo esse calor, o ar-condicionado precisa sempre estar ligado. O pior é que todo esse conforto está ficando cada vez mais caro, principalmente na hora de abastecer. Não tem como ficar sem, né? É impossível ficar sem dentro do carro no ar-condicionado. Aí o consumo vai lá em cima, não tem para onde correr. O Procon também pesquisou o preço do gás de cozinha na mesma ocasião. O valor, de acordo com o órgão, continua subindo. O menor preço do botijão, de 13 quilos, foi de R$ 105,00 e o mais caro, R$ 125,00. A variação foi de 19,5%. Para muita gente, nesse caso, ficou o mais pesado comer fora. Por isso, cozinhar em casa tem saído mais em conta. Para mim compensa almoçar em casa. Ainda compensa fazer mesmo com o preço do gás de cozinha lá em cima? Sim, sim. Para mim compensa. Colocando assim na ponta do lápis, eu acho que compensa, sim. O gás de cozinha tem pesado bastante no bolso, né? Das pessoas, principalmente família grande, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? De acordo com a gerente do Procon, a pesquisa é realizada com frequência e quer ajudar o consumidor a buscar o preço mais baixo. A diferença entre o posto mais alto com o mais baixo, se você for encher o tanque, pode chegar a R$ 15,00. Isso no final do mês é uma economia que pode se dar ao cidadão, né? Então, vale a pena dar uma pesquisada. Foi pesquisado todos os postos, todas as bandeiras. Então, basta consultar a nossa pesquisa de preços que você vai conseguir economizar um pouquinho.